Última pergunta, aí você encerra. Está bom, Fábio? Se alongar um pouquinho mais nessa questão da interação, gerar interação, como trabalhar isso na perspectiva de uma instituição? Já que a gente não pode depender da vontade da pessoa que está contratada lá para trabalhar com isso. Como ter uma governança mesmo dessa questão da interação da instituição? Eu acho que, primeiro, é ter clareza da sua necessidade. Ou seja, eu acho que a grande dificuldade que eu vejo de colegas que atuam é que falta inteligência para fazer essa atividade. Qual a inteligência que a gente tem para demandar a informação para aquela plataforma de monitoramento que a gente está usando? Em geral, o que acontece? A gente, muitas vezes, não consegue mexer na ferramenta de acordo com as nossas próprias demandas. Então, eu acho que um caminho conjunto é ter a ferramenta que todo mundo tem, mas também construir as nossas próprias ferramentas a partir dos nossos interesses. Então, por exemplo, quais foram os grandes temas que aconteceram em 2013 na fanpage, de 7 mil pessoas acompanham? Poxa, dá para fazer isso, assim, simples. Mas, poxa, isso aí é muito complicado, porque você tem que jogar para o software, depois do software, a gente não tem tempo para isso. Claro, ou seja, acho que a função nossa, lá na universidade, também é criar a interface. Então, acho que o primeiro processo de interação é ter inteligência. Ou seja, se você não tem inteligência, o que você vai fazer? Você, em geral, você vai produzir interação muito em função da sobrecarga interativa em torno de determinado tema que você está recebendo. E essa sobrecarga, ela é online e offline. São a comunidade daqui que quer que determinados temas sejam ditos e os temas que vocês querem dizer, que acham irrelevante, e o que as pessoas online estão dizendo. Eu acho que é importante, de certa maneira, criar uma forma que primeiro tenha essa inteligência e diga, olha, em 2013, as discussões foram essas. E que, se possível, isso seja em tempo real, sabe? Vocês têm um hiper wall, que eu vi lá, que já passei para o estúdio, achei demais, assim, aquela estrutura toda de vocês. Um hiper wall, que vocês veem, ah, é online, o pessoal está discutindo a questão sobre a família. Então, vamos interagir, produzir conteúdos agora mais sobre a família. Não significa também que a gente tem que ficar refém das maiorias de opinião, porque também tem temas minoritários que não tem também tanta adesão, que não provocam tantas polêmicas, que são portuárias, e vocês sabem disso. Mas, de certa maneira, as pessoas também estão em outras redes comunicando o que vocês querem. essa é que é uma questão importante. Então, por exemplo, as câmaras municipais, as assembleias legislativas estaduais, boa parte, talvez não as câmaras, mas as assembleias, tem fanpage. Basta vocês criarem um robô que você crie um feed que traga todo o conteúdo das câmaras, processos, entregue na interface para vocês. Laboratório Hacker, está aí para isso. O que acontece? Faz isso. O Brasil inteiro está se comunicando e a gente não é um eu, a gente é rede. A gente é uma rede de atuação de comunicação no campo parlamentar. Se os dados estão aí, por que não a gente vai ter, por que não utilizá-los? Porque a gente tem que ficar só refém daquela plataforma que diz que o Marcelo Tassi está bombando sobre aquele assunto. Claro que ele vai bombar, ele tem 2 milhões de seguidores, um tweet dele, 50 retweets, mas ele bomba e depois some. Não provoca discussão, ele fica lá com seus usuários, fãs, entende? Então, acho que me parece que é um desafio que nós da comunicação temos lá na pesquisa e essas inovações que estão sendo produzidas, elas têm que estar na mão de todos. E esse é o esforço que a gente está fazendo. Não sei se eu te respondi, mas eu acho que pode ser um... Oi? É uma reflexão. Professor Fábio Malini, muito obrigado por o... não só pela palestra, Mas por esses dois dias aí de contribuições que você nos deu aqui de várias formas, e quero dizer a todos aqui que nós estamos trabalhando, nós, Câmara dos Deputados, para fazer aí uma cooperação, um acordo de cooperação com o laboratório, o LABIC, a princípio, para a troca de conhecimentos, nós temos aí muito que aprender, usufruir, no melhor sentido da palavra, dessa inteligência que você está construindo. há uma preocupação crescente de todos os órgãos aqui da casa, do presidente, dos deputados, de entender melhor o que esse brasileiro das redes sociais está discutindo. E a gente fica muito, de certa forma, encantado de saber que nós temos esse tipo de inteligência que está sendo construída lá no laboratório em outras partes do Brasil, e é interessante saber que você está conectado com elas também, que nós, o Parlamento, temos que também ter, nos apropriar de alguma forma, desse conhecimento. esperamos aí, em breve, ter outras oportunidades de contar com o seu conhecimento, com as suas luzes do laboratório, do professor Fábio também que está aqui, em outras oportunidades. E dizer a todos aí, agradecer a presença, e dizer também que um dos papéis do Laboratório HAC é isso, é fazer, trazer pessoas, fazer essas discussões, é, trazer esses conhecimentos, discutir tudo isso de forma muito aberta, transparente, né, é muito interessante essa vertente aí do professor, de trabalhar com software livre, com ferramentas, né, que estão sendo construídas de forma colaborativa, cujo processo de inteligência é aberto, né, porque são coisas muito delicadas interpretar o que o brasileiro está falando, uma mudança de enfoque pode gerar outro resultado, e se nós queremos fazer uma leitura apropriada, e é isso que nós queremos fazer, a gente tem que levar em conta essas questões aí, por isso a gente parabeniza também por essa, por essa levada de transparência no melhor espírito colaborativo, tá, e é nesse sentido que o Laboratório quer contribuir para a casa, todos os órgãos da casa, com a sociedade e com os deputados também. Se quiserem acompanhar aí mais a agenda do Laboratório e outras discussões, oficinas que nós vamos ter, tem a, no portal em democracia, tem uma comunidade virtual do Laboratório, e também uma página no Facebook Lab Hacker CD, vocês podem acompanhar também. Muito obrigado à presença de todos aí, tenham uma boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.